Algumas coisas a gente alcança pela razão, outras a gente alcança pela intuição e algumas somente pela fé, independente de você ter uma religião. É a fé nas coisas. Eu estava pensando sobre essa minha forma de raciocinar e que um professor me disse isso um dia no primeiro dia de aula de direção teatral, no curso de artes cênicas, bacharelado em artes cênicas que eu fiz. E ele estava explicando a função do diretor e ele dizia que o diretor tem que ter esse salto da fé, porque ele vai conduzir pessoas para um lugar que ele não sabe exatamente onde é, porque aquilo vai depender de todo o processo e de todas as pessoas, mas ele acredita, ele tem uma fé que é para além da lógica. No primeiro passo da razão, a gente consegue juntar os elementos. Um mais dois igual a três. A razão é sobre o pensamento presente que analisa o passado e o futuro. Então, eu tinha um amigo, um pajé guarani, que me dizia que eu pensava muito. E, geralmente, quando a gente pensa, a gente só pensa no que a gente já sabe. Você fica juntando elementos que você já sabe, já conhece, para pensar o passado ou para pensar o futuro. E aí, não é uma grande criatividade. Digamos que é um nível raso de pensamento. É essa mente que a gente chama de barulhenta. Eu não consigo calar a minha mente. Quando a gente fala silenciar a mente, eu falo, meu Deus, o que é isso? Porque a minha mente não para. O que eu consigo é levar ela para um outro estágio, que é o estágio da criatividade, onde a gente pode falar de intuição, de percepção, que eu não consigo explicar logicamente, mas eu acesso algumas coisas, conecto coisas, o meu subconsciente entra junto na história, eu consigo criar melhor ali. Eu consigo entrar num flow, né? Numa... Stay on fire, né? Num estado de fervilhar, que é para além do que eu consigo argumentar. E nesse estágio é muito interessante, porque eu estava, inclusive, atendendo uma cliente esses dias, uma amiga que quer fazer um podcast, e a gente não sabia exatamente o que estava procurando. Ela sabe que ela quer um podcast. E a gente começou a pesquisar, e começou a pensar, e começou a pensar no nome, e começou a pensar em sons, e começou a pensar nessa mídia que é o podcast, e de repente, quando a ideia surgiu, é muito incrível, eu não sei se vocês já viveram isso, quando a ideia vem, a ideia que vai dar o fit mesmo, a ideia não correta, porque não tem uma ideia certa, uma ideia errada, mas aquela que faz sentido, a gente não sabe o que estava procurando, mas quando aparece, você sente. E isso é explícito para todo mundo que está ali, todo mundo consegue sentir. Nossa, isso aqui é uma... Nossa, mas isso é bom. Eu falei, eu também estou achando bom, não, está aqui, tem alguma coisa aqui, a gente não sabe ainda exatamente o que é, mas a gente sabe que está pegando, sabe? Você está pegando o bicho ali pelo rabo, está chegando no que a gente precisa. Mesmo que a gente não tenha desenhado exatamente o que a gente precisa. Esse é o passo da criatividade. Eu acho difícil ela acontecer só aqui na razão, onde eu estou na argumentação, nas hipóteses, é um lugar mais racional mesmo. Quando eu desço um pouquinho e vou para esse lugar da intuição, que é leitura de cenário, que é subconsciente, que é outras conexões acontecem, eu posso chegar nessa coisa de encontrar o que eu nem sabia que eu estava procurando. E surpreender, né? Me surpreender comigo mesma, com o que a gente consegue criar. E no último estágio a gente tem o passo da fé, que o meu professor de teatro dizia que é essencial para um diretor, porque você vai levar um monte de gente para um caminho que você não sabe efetivamente onde vai dar. Você suspeita, você usou a sua razão para selecionar as pessoas para escolher o texto por causa disso, e você tem um monte de argumentos para dizer que isso vai dar certo. Técnicos. Depois você tem uma certa intuição pela sua experiência, pelo que você já viveu, pelos cenários que você já viu, pelo momento da atualidade, que aquilo pode rolar. Mas efetivamente, para você colocar em ação, colocar no mundo uma coisa que não existia, é necessário fé. E fé depende de confiança. Confiança em todo o resto. E confiança em você e nessas escolhas. Confiança nas pessoas que vão chegar. Confiança que veio quem tinha que vir. Sabe assim? Que está no momento correto daquilo acontecer, que é para ser daquele jeito. Confiança no processo. É confiar no que você não sabe, no que você não vê, no invisível mesmo. É muito bacana. E nessa série que eu assisti esses dias e recomendei aqui, Voices of Fire, né? Vozes do fogo, vozes... Não sei qual é a melhor tradução. Eu não vi como ficou traduzida em português, mas é sobre um coral gospel na Netflix. Tem a maestrina desse coral. E ela fala, em relação ao pastor que criou o coral, que ele é um cara tão visionário que ele consegue ver o fim no começo. Quando as coisas estão começando, ele já consegue ver o fim. E eu trabalhei com muitas pessoas assim. Às vezes eu sou assim. Eu consigo ver o fim. Mas não é ver no sentido de... Você não sabe o resultado. Não tem como saber. Mas existe uma coisa, uma confiança em tudo aquilo, no processo, na vida, nas pessoas que... Tem um lugar seu que sabe. Esse é o salto da fé que a gente precisa para colocar coisas no mundo. E caso você não tenha essa habilidade, não é a sua experiência, tudo bem. Porque todo mundo que é muito visionário precisa de pessoas que executem muito bem as coisas. Por isso eu gosto de trabalhar. Eu sou muito boa de executar. Então eu trabalho com muitos visionários. Às vezes eu sou essa pessoa e outras pessoas estão executando comigo. Então percebe aí onde estão as suas habilidades. E se você consegue descer um pouco. Essa mente barulhenta... A minha não deixa de ser barulhenta. Mas eu consigo descer para um estado de flow, que a gente fala. De fluxo, de integração. Onde as coisas começam a vir de um jeito mais fluido mesmo. Onde eu consigo... Se eu estou com muita informação, o objetivo aqui está difícil de ir para esse lugar. Então eu vou para esse outro lugar, que é onde a criatividade vem. Eu trabalho muito com roteiro, com coisas criativas. E no final você tem esse salto da fé. Que é essa aposta no invisível. E aí a gente tem que aprender a confiar na gente. Confiar nas pessoas. Sem confiança. Não tem fé. Não tem fé. E sem fé a gente não muda as coisas. Não cria algo do nada. A gente pode ficar repetindo as coisas que já existem. Mas criar realmente alguma coisa... Você pode até criar na fase anterior. Mas para executar, para colocar no mundo... É uma aposta. Realmente. Você tem que apostar. Tem que ter uma confiança muito grande. Queria dividir isso com vocês. Porque eu vim conversando sobre isso com uma amiga hoje. E a gente está num momento de eleição. Mas também está num momento de... Decidir no que é que a gente vai confiar. No que é que nós vamos apostar. Vamos aí. Junto. Me contem o que vocês pensam sobre isso.